Você acha que é por acaso o seu paladar ser totalmente viciado em produtos industrializados, açúcar, carne, gorduras e tudo mais? Não, não é. Pensa um pouquinho comigo. Como que alguém ia ganhar dinheiro em cima de você se você comer só coisas saudáveis, naturais e fizesse tudo em casa? É, e ainda assim você não ia provavelmente tomar remédios. Então você nunca vai ser incentivado a isso, porque isso é um desastre para as empresas. Você que tem que buscar uma nova alimentação e ver os benefícios delas na prática, porque quando você conhecer vai ser muito difícil você abrir mão, porque não tem um lado ruim. Nosso paladar ele se adapta. Essa salada, por exemplo, ela é completa em aminoácidos, proteínas, ela é muito gostosa. Você pode usar qualquer coisa que você tiver na geladeira, temperar do seu jeito e fica uma refeição totalmente completa. Olha isso!